Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo 10 reais de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do Canal Driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é novato no canal é só metralhar o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos aqui do canal. Siga a hashtag AmigosRotWheels dos meus parceiros aí de canal e também ativem o sininho para não perder mais os conteúdos. Hoje é o segundo vídeo, se você perdeu o primeiro, volta lá que está imperdível. As homenagens aqui nessa série exclusiva que tem na playlist ali, playlist do Rio Azada e no primeiro programa a gente falou dos rondas que ele criou e nesse segundo programa está demais porque muita gente é fã, né? E a gente vai falar das outras marcas de JDM que Rio Azada também criou. Então não perca, dê um like aí e compartilha que hoje está demais. Peguem a tua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Então, Drivers, já deixa o like aí que hoje é o segundo programa aí dedicado aos modelos lançados por Rio Azada. Você que perdeu o primeiro, dá uma conferida lá. Depois que você terminar esse vídeo, dá uma conferida aí. que está na playlist aí do canal Rio Azada, né? Que lá a gente mostra os 10 rondas, né? Que Rio Azada criou nesse tempo que trabalhou aí com a Rotwills e hoje nós vamos falar aí dos JDM, os outros veículos que não são Honda mas que também carrega aí bastante aficionados, bastante pessoas que gostam. A gente está falando de marcas como Nissan, Subaru, Mazda, né? Então, tem bastante fãs aí, mesmo aqueles que não são fãs aí do Honda mas com certeza, de alguma forma ou outra, a Rio Azada acabou integrando aí mais pessoas ainda para ser fã aí dos seus modelos, né? Então vamos falar primeiro aqui do cartelado, né? Tem três cartelados, hoje nós vamos falar de sete modelos. Primeiro aqui, nós temos o 91 Mazda MX-5 Miata esse aqui que foi um queridinho dos norte-americanos no início dos anos 90 afinal, era um motor rotativo, um motor pequeno, um carro divertido, né? Já que tinha baixo peso, né? E muita gente gostava desse pequeno aqui, carrinho, né? Desse pequeno veículo, né? A Rotwills já tinha um molde antigo do Mazda Miata mas o Rio Azada fez aí a modificação criando o modelo mais completo ainda, né? É possível ver até retrovisores, olha só que sensacional aqui a barra de proteção de todo carro conversível, né? E o interior aí, até com o vidro aqui tem até o parasol integrado aqui em cima, né? Esse aqui que é uma coleção aí que saiu recentemente, né? 2018 pra nós, então, em 2019 vinha até com a sua assinatura aqui, ó Rio, né? Sensacional, é uma plaquinha aqui lateral Olha só que bacana Geralmente os carros da Rotwills são difíceis quando vem placa, né? Tá aqui, mais um belo exemplar, muito bem feito Aí eu tenho esse aqui que é recente também First Edition Que saiu aí esse ano, né? 2021, o 89 Mazda Savana RX-7 Esse aqui que é um modelo que foi muito inspirado no Porsche 944 Essa miniatura é especial porque além de ser de Rio Azada, First Edition Isso que saiu esse ano, então você pode adquirir Também foi um Haok Foi um presente que eu ganhei aí do meu amigo colecionador também, Guilherme, né? E a miniatura perfeita, né? A gente já fez o review dela As lanternas muito bem feitas Trazendo aí também retrovisores, né? Rio Azaca sempre caprichando demais aí nas suas últimas... Seus últimos modelos E a Rotwills tinha a primeira geração do RX-7 e a última Mas não tinha a intermediária Que era o Savana, né? E o Azada aí completou essa linha aí de evolução Trazendo aí então... Fazendo então aí a tríade da evolução do RX-7 Que infelizmente foi descontinuada Um dos veículos mais sensacionais aí também JDM e americano Mais uma curiosidade Lembra que eu falei pra vocês num outro vídeo Assistam lá, ó Sempre trazendo cores que agradam aí as pessoas Um vermelho ou azul, né? Ou preto ou branco, né? Sempre são modelos aí que o Rio Azada lançava Sempre trazendo essa característica aí Agradando a maioria dos colecionadores Um outro modelo que eu tenho também especial Mesma condição do RX-7 First Edition De 2021 Também é... Feito pelo Rio Azada E também aí... Ganhei também de Raoka Mostrei isso aqui num programa pra vocês Contando a história desse veículo Mais uma criação aí de Rio Azada Um modelo aí sensacional Que pouca gente conhece É um munição Um legítimo munição aí Que foi criado pra Desbancar o GTR O Skyline No entanto Foi o contrário O Skyline continuou Na sua forma aí de GTR E o R390 foi descontinuado Olha só que Coisa bacana Foi criado pra substituir E no fim Não conseguiu Né? Então mais uma criação aí Uma das melhores miniaturas aí Já risco a dizer De 2021 E também Talvez seja Uma das mais aí Procuradas Pelo menos Pelo pessoal Que gosta aí De carros Japoneses Aí vocês estão vendo Mais uma criação aí De Rio Azada Um modelo Premium Né? Eu digo que Essa aqui é da Mainline Mas é um modelo Bem, muito bem feito Esse aqui é o Skyline R30 de 82 Né? São as linhas Bem quadradas Ainda mais um Coupé E o Azada aí Caprichou realmente Nesse modelo Só faltou aí Né? O retrovisor Mas Os outros detalhes Acaba compensando Essa falta Né? Se vocês forem ver Farol frontal em acrílico Muito bem feito E traz aqui Uma pequena antena Né? Antena barbatana Também A cor do modelo É a original Quando foi criado Em 82 O veículo As rodas também Douradas Né? Parte de trás Aí Trazendo a plaquinha Lembra do detalhe Que eu falei Rio Azada Sempre adiciona Um detalhe final Uma plaquinha Alguma coisa do tipo Né? A miniatura Que ficou Sensacional Muita gente Não sabia Desse Skyline Da sua evolução E só ficou sabendo Aí através Do Rio Azada E é um carro Muito popular Lá no Japão Também Né? Criação aí Também de Rio Azada E nós estamos Também com outra Criação de Rio Azada Que trouxe O GTR R33 Para Rock Wheels Antes de Rio Azada Você só conseguiria Obter um R33 Através de marcas Premium Né? Importadas aí Como Kiosho Otômica Né? Fora Fora essas marcas aí Você não tinha GTR R33 De tão fácil acesso Através de Rio Azada Foi possível Você trazer aí A evolução E a continuação Do GTR R33 Na sua coleção De uma forma Mais fácil Né? E GTR sempre combina Com o azul Né? Isso por causa Do Brian E seu GTR R34 E aí lançou Então O R33 O R33 aí Que é um modelo Muito bem feito Só faltando aí Né? Como a gente sempre quer Os retrovisores Mas não desabona A miniatura Que veio aí Perfeita Né? Numa cor bacana Com os faróis Lanternas aí Feito e o logo E o logo aí Né? GTR aqui Tanto no porta-mala Como também aí Na parte da placa Né? Também aí Criação de Rio Azada E você não pode Deixar de ter na coleção Se você é fã Aí de Nissan Outro clássico Que não pode Deixar de ter Na coleção Aí Que estavam Até fazendo Até demoraram Né? Pra Criar esse veículo Aqui Né? Já tava Passando do tempo Né? De ter criado Esse veículo Esse aqui É o Subaru Vencedor aí De Rally Dos anos 90 Né? Isso aqui é um clássico Gente Tem muitos adoradores E adeptos E olha a cor Que foi lançada Inicialmente Esse azul Com dourado Né? Azul com dourado Você já pensa Não é uma combinação Perfeita pra Subaru Né? E essa aqui Foi Uma Rio Azada Estava inspirado Né? Primeira versão Aí Freeze Editions Faróis Lanternas Esse tem Retrovisores Né? Então É uma miniatura Muito bem feita Muito bela Muito bem acabada Que agradou A maioria Dos colecionadores E também Foi considerada Uma das Miniaturas mais belas Aí Do ano Em que foi lançada Né? E com poucos Detalhamentos Poucos decais Aí você já Torna ela Simplesmente Fantástica E o último E o último aí De hoje Do JDM Né? Talvez o JDM Mais adorado E cultuado Por geral A gente está falando Do GTR R35 A Rotary Eu já tinha Uma versão Do GTR R35 Que não Fazia muito Sucesso Não Viu pessoal E aí Depois que Rio Azada Lançou Em 2017 O GTR R35 Esse modelo Aqui ficou Muito popular Né? Eu não sei dizer Talvez seja Pelo carisma Aí Pela Pela própria Cultura Que o Rio Azada É Evocava Nos colecionadores Mas esse modelo Aqui criado Por ele Agradou A grande maioria Dos colecionadores E hoje É uma das miniaturas Mais pedidas Né? E uma das miniaturas Mais adoradas Né? Todo mundo gosta Quando sai De geral Né? Principalmente Quem vai de carros Japoneses Aí, né? E Veio completo Ele na verdade Fez uma Da readaptação Do molde Que já existia Mas E mesmo assim O molde atual Ficou muito mais Moderno É muito mais Apreciável Do que o anterior Né? Comenta aí embaixo Pessoal Quais desses modelos Vocês mais gostam Então Drivers Tá aí Os sete modelos De JDM Mais sete Criado aí Por Rio Azada Desses sete modelos Comenta aí embaixo Qual vocês tem Na coleção Né? E qual você mais gosta Desse sete aí Que eu Com certeza Vou responder Quem me enviar Aí a mensagem Né? Então tá aí Mais um Mais umas Obras de artes Do talentosíssimo Rio Azada E sua grande humildade Não deixa de Apreciar aqui Ficar aqui Fã De sua arte Né? Então Não mais Deem like Compartilhe Se inscreva Se não for inscrito No canal E a gente se vê Até a próxima